A violência em nossa região vem aumentando significativamente nos últimos anos e um dos motivos pode ser o grande avanço do crack no interior paulista. Dados da Confederação Nacional dos Municípios apontam que essa droga já é um problema em 9 de cada 10 cidades paulistas. Acompanhe. Em ruas e avenidas, adultos, jovens e até crianças são flagradas diariamente usando e vendendo drogas. Uma delas, o crack. Foi a minha primeira vista e eu estou até hoje tentando se livrar dele. Tenho as minhas recaídas, tenho o meu momento de ficar bem e é essa a droga. O avanço do uso de entorpecente não é só mais realidade nos grandes centros. Nas cidades do interior, a substância é responsável por destruir vidas. Há 44 anos, todas essas pessoas que, na minha época, os que não estão mortos estão presos. É poucos que estão vivos. A maioria está morto, o que não está morto está preso. São poucos que sobrevivem bastante tempo nesse mundo. Porque é um mundo que só vai mortar. É difícil. Recentemente, um mapeamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, publicado no Observatório do Crack, apontou que esse tipo de droga está presente em 9 a cada 10 cidades paulistas. Em 30% dos municípios do estado de São Paulo, o índice de circulação do crack é considerado alto. Em 40%, o consumo é considerado médio. E em apenas 17% das cidades, a circulação da droga é baixa. No noroeste paulista, na região de Arassatuba, o crack também se alastra rapidamente. Segundo a pesquisa, além da cidade, em todos os 43 municípios, há algum nível de consumo da droga. Em 28%, esse índice é considerado alto. Em 42% das cidades, a presença do crack é mediana. E a circulação baixa do entorpecente só é encontrada em 25% das cidades. O avanço da droga reflete diretamente nas clínicas de recuperação. Se antes a maioria dos pacientes eram dependentes de álcool, maconha e cocaína, hoje a realidade é outra. Agora é o crack, a droga mais usada entre eles. Atualmente, o crack, por ser uma droga muito barata e que tem todas as misturas que não se sabe o que, tornou-se uma oferta muito grande e é lamentável, porque nós vemos até crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos estão se vinculando à dependência do crack. O que os ex-usuários em tratamento contam sobre o crack impressiona. Cheguei a usar muito, de verdade. Cheguei a fazer avião para a Bolívia, para usar crack. Vendi os bens que eu conquistei, sabe? Cheguei ao fundo do poço. E quando não tinha mais nada, eu ainda pratiquei alguns pequenos furtos. Segundo este juiz, a criminalidade nas pequenas cidades do interior está diretamente ligada ao consumo do crack. Ela começa a vender as coisas da casa, depois ela começa, não consegue mais em casa, ela começa a furtar. Do furto ela parte para o roubo, que já é violência, e muitos roubos acabam se transformando em latrocínios, acabam matando para roubar. E fora os homicídios e todos esses crimes graves que estão atormentando a nossa sociedade, amedrontando as pessoas de bem, são relacionados à droga. E para prevenir o crescimento do uso da substância, é preciso um trabalho conjunto entre população e autoridades. As pessoas têm que ficar atentas em suas casas, perceberem mudanças de comportamento nos jovens. O poder público tem que se preparar para isso. Nós não temos, do Estado, não se tem clínicas preparadas para isso. E aí fica essa situação, a polícia combate, porque tem que combater mesmo. Nós condenamos, enchemos as cadeias de pessoas envolvidas com entorpecentes, mas se ela não for tratada, recuperada, no sentido psicológico, ela volta para o crime. E aí fica essa situação aqui.